O Mar Serenor O pescador não tem medo, é segredo, se volta e se fica no fundo do mar Ao ver a morena bonita, Samboni lhe explica Que não vai pescar, deixa o mar serenar O Mar Serenor quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O Mar Serenor, o Mar Serenor quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia A lua brilhava vaidosa, disse orgulhosa e prosa com que Deus lhe deu Ao ver a morena sambando, foi se acabunhando Então adormeceu, o Sol apareceu O Mar Serenor quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O Mar Serenor, o Mar Serenor quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Um frio danado que vinha de lado gelado E o povo até se intimidou Morena aceitou o desafio, sambando no frio Sentiu-se o calor e o Samba se esquentou O Mar Serenor quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O Mar Serenor, o Mar Serenor quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Quem samba na beira do mar é sereia A estrela estava escondida, sentiu-se atraída Depois então apareceu, mas ficou tão enternecida Engadou a si mesma, Estrela final será ela ou sorriu O Mar Serenor quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O Mar Serenor, o Mar Serenor quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O Mar Serenor, o Mar Serenor quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O Mar Serenor, o Mar Serenor Legenda Adriana Zanotto